E voltamos com mais Warhammer Bolt Gun, galera. Vamos lá, assassinar o mal, galera. Acabar com todo mundo. Opa, já tô tomando tiro aqui. Cadê? Cadê os inimigos? Ó. Shotgun. Granadinha. O que a gente vem chegando no vídeo, galera, é like, comentário. Aquele ritual... Ai, caralho, caí. Aquele ritual que a gente conhece. Desse jeito o nosso canalzinho cresce. Chega em mais gente. E eu compro um fone de ouvido novo e um mouse que eu tô precisando. O que tem pra cá? Ah, não tem como abrir aqui? Vambora. Precisa de uma chave. Precisa de uma chave aqui, ó. Acho que é reta final, né, galera? A gente tá quase zerando Bolt Gun, né? Daqui a pouco a gente vai tá zerando esse magnífico jogo. Eu tô adorando jogar Bolt Gun, mano. Eu só não vou trazer mais jogos retro pro canal, porque... Eu tô pensando em outras coisas no momento. Abriu o telão aqui. Eu tô pensando em trazer outros games pro canal pro momento. Talvez, sendo muito sincero, eu trago uns jogos... Uns jogos retro, sim. Mas vai ser tipo de vez em quando. E vão ser uns RPGs legais. Eu tô afim de jogar. De PS1. Eita, caralho. Quebra! Quebra o telão! É vandalismo! Maluco! Eu adoro esse laser aqui. É a arma mais legal que eu já peguei. Que que é isso aqui? Munição de laser. Hum! Maluco! Olha a quantidade de bicho! Sai! Eu não quero morrer, mãe! Tá dando uma travadinha, zoada no jogo, hein? Isso não é normal, galera. Isso não é normal. Sai daqui, sapo gordo! Sai fora, sapo gordo! Não tem mais nada aqui? Pô, que sem graça, mano. PC... Opa! Pensei que fosse ter coisas aqui pra gente pegar, galera. Oh! A Melta Gun! Munição de Melta. Ei, tô com medo! Derreti! Vou pegar mais munição. Ficou faltando. Vamos lá. Uai! Tá cheio? Como assim, doido? Agora eu peguei cinco. Uai, cinco! Que estranho! Que esquisito, né? Parece que o Melta é raro, né? A munição dele. Então... Ô, porra! Cadê os bichos? Ah, olha o caminho aqui que eu não tinha feito. Explodir os dois ali. Ae, cheguei aqui. Ok, cheguei aqui desse lado. Nossa, quase morri, cara. Quase caí. Eu voltei pro começo, a impressão é minha. Ih, caralho. Morre, filha da puta. Cadê os bichos? Cadê os bichos? Morre. Escudo. Ô, fodeu. Sai, bicho. Esse pequenininho são um problema, galera. Explode, gordinho. Cara, eu tô indo no caminho certo. Beleza, eu peguei a chave vermelha. Que eu não sei se é a certa. Sobe. Putz, eu vou ter que voltar. Porque aqui parece que não... Nossa, eu morri. Não, não, não. Pera aí. Ae, tamo aqui, galera. Vambora, vamos lá. Chave vermelha. Ô, fodeu. Vai morrer, doido. Morreu. Queimado. Aquela tosse chata. Vamos lá. Eu acho que eu já fiz esse caminho uma vez, se não me engano. Opa, eu não fiz esse caminho, não. Ih, maluco. Um outro portal. Tá, eu não vou entrar aqui agora, não. Agora eu não vou entrar aqui, não. Eu vou dar uma olhada aqui em cima primeiro. Um portal, eu já sei qual que é. Que vai me levar... Eu já sei pra onde vai me levar. Bom. Filho da mãe. Volta aqui. Desgraçado. Vou te encerrar. Deixar que você é filha da puta. Pra baixo, eu não sei se vale a pena. Pra cá. Vamos dar uma olhada aqui. Fiquei curioso. O que nós temos aqui? Ah, é aquele lugar que eu já tinha vindo antes. Que tinha a Meltagan e tudo mais. Cadê? Que isso? O cara atirando em mim. Vambora. Vamos lá, galera. Sem perder tempo. Vambora. Pra cá, né? Let's go, man. Wee! Simbora. Portal. Oh, shit. Granada. Morre, sapo petilento da porra. Vai ser assim? Eu vou passar pelas salas. Vai ter esses bichos aqui, cara? Caramba. Eu vou ter que usar a Boltgun, então. A pesada. Cadê? Não consigo... Não consigo usar a serra no bicho. O pequenininho, ele é tão chato que a serra não pega nele, cara. Vamos usar a Melta aqui. Oh, shit. Oh, shit. Here we go again. Maluco, como é que mata esse bicho, cara? Eu posso ignorar ele. Ou posso bater nele. Maluco. Morreu. Morreu. Cara, valeu a pena matar? Será? Será? Será que valeu a pena matar esse bicho? Quero encerrar ele. Não dá pra encerrar o corpo do bicho, cara? Será que valeu a pena matar esse aqui? Sinceramente. A chave roxa. Voltei pro começo. Olha que legal. Olha que legal, cara. Tinha alguma coisa pra eu pegar aqui secreta, se eu não me engano. Ou isso foi da primeira vez que eu morri? Ah, não tem mais não. Vamos voltar. Beleza, eu peguei. Tinha que pegar aqui, ó. Aqui a porta amarela não abre, né? Cadê a porta secreta que tava aqui? É aqui. GG. Maluco! Maluco! Eu não quero morrer aqui, não. Eu não quero morrer. Sobe aqui. Aê! Ah, olha só. Aê! Peguei munição. Peguei o que eu queria aqui. Quase que eu caí, galera. Vambora, vambora. Ah, tem item pra cá. Olha só. Matei, ô. Eita porra. Olha os caras tudo... Tudo juntinho no lugar lá. Hum... Pra onde é que eu vou aqui? Oi, caralho! Acai nails! Puxa! 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 Beleza, nossa, quanta coisa aqui Pra lá tem coisa também Eu deveria ter ido pra lá primeiro Mas eu tenho medo de cair na lava e morrer Foda-se, não vou pegar nada não Talvez seja um bait, né Talvez seja um bait ali Que se eu for atrás eu morro Oh, a chave aqui Uai, que que eu ativei aqui Tinha uma parada pra ativar ali Uai Uai Que estranho Tá, ativei Talvez abra alguma coisa, né Não sei Ah lá, eu poderia ir pra lá Mas eu tô com medo de morrer nessa merda Aê, consegui Tem o dash aqui da Da parada aqui Aê, pronto Pulei Venha meu transporte público Todas as chaves em punho Em mãos Recarrega as armas Vambora Vambora Agora o negócio vai Agora o bicho vai Agora o bicho vai pegar Vambora Urra Urra Mata a porra toda Tem nada aqui Munição Vamos lá Vamos lá, maluco Agora a porrada vai cantar Vai voar Vai voar tudo Vai voar tesoura Vai voar aranha Vai voar Vambora 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 Tem coisa ali pra cima Quase que eu me matei Deixa eu ver um negócio aqui Opa Corre Maluco Quase que eu morri aqui Debt to the bones of the crack Nenhuma Armadura Opa Eu tava buscando armadura Aqui GG Agora eu tô full armor Ahn Não Se eu pisar aqui eu vou morrer Obviamente Acho que o negócio agora é descer né Eu queria pegar o que tem ali cara Como é que eu pego Ah é aqui Vai abrir alguma coisa aqui eu acho Deixa eu ver Meu Deus do céu É aquele Aquele servo do Nurgle Que tem no Warhammer 40 No No Chaos Gate Matei ele Só tá saindo pedaço dele agora Se pisar morre ainda Fui pegar escudo Perdi vida Vamos ver se eu consigo subir no lugar aqui Ainda bem que eu matei ele rápido Com a granada que eu tinha Com as paradas que eu tinha Senão eu ia gastar toda a munição Nesse gordo aí Eu acho que aqui no meio Tem como pegar alguma coisa Ahn Eu vou ir pelo meio mesmo Não tem o que fazer não Vambora É pra cima mesmo Que tem que ir Pelo meio e pra cima Uhum Nada Cara vai Eu tô sentindo que vai vir Coisa pior aqui galera Eu tô sentindo que vai vir Um bicho mais forte Do que esse aqui Que a gente acabou de matar Vai vir um pior Não é possível cara Que essa sala tão grande aqui Não é possível que essa sala gigantesca Não tenha Um chefão pra gente fazer Ih Ih Nossa não chega ó A granadinha Tá O jogo tá falando que A queda é longa aqui Se eu pular Eu vou me ferrar Ai carai Eu tô sentindo que vai vir Eu vou me ferrar E aí O que é isso? 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 O que é isso?